Música 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 E aí manos Como vocês estão? Vamos jogar uma partida de drogas Precho brilhante Very easy Música 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 Caralho, tá complicado, hein? Morreu. Dessa vez morreu. My thanks. Hold on. Rhaven. 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 Ah, ainda funciona esse spot do negócio Tira essa meio torta mesmo Ah, eu morri Fui muito pra frente Eu emocionei demais Eu emocionei demais Tira um pouco mais pra trás Tira um pouco mais pra trás Tira um pouco mais para trás Tira um pouco mais para trás Parabénia Isso é bom Diz O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem um Demolidor? Né? É, eu mudei o negócio agora na PBT50 Você pode olhar os comentários Agora tem o Dreadbear Que é um comentarista de teleporte Nós devia ter vindo direto, entendeu? É, eu não consegui matar ninguém Não sei se foda também Tadinha Não sei se foda também Não sei se foda também Não sei se foda também Oh não, ele chegou em mim Boa Tadinha da Skira Que veio duas vezes nasce eu vou matar Tadinha Eita Ai Ah, mentira Mentira Vou ter minhas culachas mesmo Estou morrendo bastante Eu estou morrendo menos Filha da puta Imagina que você não saia tomar ult Não, eu não me desafinei Ninguém Deve fazer uma coisa dessas Pelo amor de Deus Ué, só caiu não? Eu já tenho que carregar Não é que você passa disso, né? Chadeira 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 Ah, meu Deus O Senhor está curando, velho Deixa eu ver o que ele pegou Caltei e sai o Kronos Pronto Pronto, viu? Isso aqui pegou quem? Será que eu não peguei nada De proteção, né? E o Pipe, doidão O Pipe não está curando Por agora eu não peguei nada Por agora eu não peguei nada Não, se a gente Para antes a gente vai ganhar Mas sim, se a gente perder Vai dar, vai saber Vamos pegar sempre um cara Com demolidor Porque sempre Mesmo não sendo o objetivo dele Só tanto o negócio de curar Só falta o negócio dele Desculpa Desculpa, eu não peguei Desculpa, eu não peguei Desculpa, não Ih, ganha Oh, louco And out Tadinha, né? Talvez eu sinto mais óbvio Dos caras Ele morreu, ele não cheguei Agora eu peguei o Ninho Para o nível de Ninho 2 Só para, né? A gente já vai ganhar mesmo Vai, cara Ah, tem que enfim, velho Nossa O vídeo não saía O vídeo de Oxen não saía Não saía Não saía Agora saía Agora ficou bacana o vídeo Já, nem fui eu Eu matei todo mundo ali Não Oh, louco Matou um Recarregou Tirar um negócio lá Oh, louco Desculpa aí então Então, galera O vídeo é esse Se você gostou Dá like, compartilha, se inscreva É isso aí Valeu Falou E até mais Tchau, tchau Tchau